Mola, vem galera, vira nossa! Tamo! Cara, vem galera, vem! Vem! Se eu morrer pro CT de novo fazendo esse plant, eu vou te ultar. Ah! Não vou plantar nunca mais essa bomba! Nunca mais! Tenho certeza que a Vertigo deve ser o mapa preferido do filho de um cara da Valve. Ah, mano... E, mano, isso pra mim tem sentido pra caramba, mano. O mundo, não é Brasil, o mundo não tanca essa Vertigo, velho. E os caras não tiram a porra do mapa, velho. Alguém lá acha que Vertigo é a melhor coisa que já aconteceu e acabou, mano. Mano, se Bob e Alice gostam de jogar um CSzinho, tá ligado? Uma vez por mês, e eles curtem jogar essa Vertigo lá no escritório, tá ligado? Esse cara tá morto daí. Confia, mano. Tá, tá, tá. Tem uma HR. Tá de boa. Faz a G aí, então. Boa, boa, boa. O que que eu fiz? Vou aqui, bota a mira. Tigrão, você me lembrou uma parada, velho. Teve uma época... Nossa, que eu tava tão... Não sei, né? Parte de ansiedade, doente, assim, né? Negócio de depressão. Que eu ia correr. E aí, eu acho que eu tava tão... Tão na adrenalina, velho. Que eu ia correr. Que você perguntou, você já chegava correndo? Eu ia correr lá na USP. E no trajeto que eu ia até a pista da USP pra correr, Tigrão. Eu ia, né? Fumando um cigarrinho, velho. Pra dar uma acalmada. Aí eu corria 10km. E tinha outro cigarrinho pra depois de correr 10km dar mais uma acalmada, velho. Caramba, velho. Algo não tava certo, né? Ah, peraí. Deixa eu ver. Não, Alga, olha isso aqui, a sala de troféu do plano. O que que os caras tá lá do plano, pô? Mano, não. Foi o limino, foi? Aonde? Aonde? Deixa eu ver, velho. Olha aqui, ó. Aonde? Já não está de troféu aqui. Ué, deve ser grandona, cadê? Aonde? Não tem nenhum troféu. Sala de troféu. Ué. Bem bolada, bem bolada. Aqui a sala de troféu, ó. Tá vendo, não? Cadê? Olha aí a sala de troféu. Ué, tem a de abanha? É, bem bolada, bem bolada. Não compactua aí, velho. Pronto, agora não cai mais. Eu não fui jogar CS, velho. É, filho. Ai, popa! Por que que eu fui subir lá também, né? É, nós não podemos bater esse carro aqui, que esse carro é do Deezer, velho. Ah, é brincadeira que uma placa de titânio, velho. Vou quebrar, Carban. Tem em cima aqui. Sai da smoke, que eu vou quebrar. Calma, smoke um lado aí pra gente. Tem em cima. Que porcaria de tática, hein? Futebol eu já manjei muita rola, velho. Porque, tipo... Que que é isso? Eu fazia futebol, quando eu comecei, tinha muito velho. Tinha muito velho. E o cara acima dos 50, parece que ele tem prazer em ficar no vestiário peladão, tá ligado? O cara under 30, under 40, o cara, ele põe a toalhinha, ele fica na gude, velho. Mas o cara coroa, ele gosta de ficar jebando ali 10 minutos, mexe no telefone. Que isso, meu álbum? Que isso, meu álbum? Opa! Eita! Lembra, né? Eles querem ver os outros... Não é essa, cara. Que isso, cara? Eu tô sendo procurado? Cara, que loucura, velho. Eu quero um canão, ó. Que vai ficar disparando bambu, assim, na nossa cara, pô. Dá até pra fazer um esquema aqui, ó. De... Ó, eu vou colocar um bloco como se tivesse crescido bambu, ó. Tá, cresceu. Aí, ó. Aí vem, olha o cano. Olha pelo cano. Caramba, Liminha! God! Liminha maior que Vinícius XIII. Com todo respeito, eu nem sabia quem era o Sugawara, cara. Tá ligado? Eu acho que pelo que eu vi ali, ele é do campeonato holandês, velho. Realmente, a gente não tem acompanhado muito o campeonato holandês, velho. A gente sabe que o PSV foi campeão, mas é isso, velho. Sugamia vara você, ó. Sugamia vara você, ó, vacilão. Tá vendo o laguinho? A gente vai trazer ele... Tá esperto, tá esperto, tá esperto, tá esperto. O ser humano... O ser humano... Tem todo um universo a ser explorado. Hoje, pela primeira vez, o jovem de 16 anos, ele olha pro espaço e pensa... Olha lá, velho. Esse monte de estrela bagre. Esse monte de planetas nada a ver. A gente já explorou tudo. E a gente sabe de tudo. É isso mesmo. Velho. KKK, olha esse universo, hein, chatão. Não clica nisso aqui que explode, galera. Cuidado. Tá, tá. Não pode. Não pode. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Pega as coisas dele, ele me... Pelo amor de Deus, não tem nem mais graça, velho. Não tem nem graça, porque agora... Pega a gente, né? Pega a gente, né?